Fins de abertura É uma chafaníça, é uma chafaníça! Mas, eu vou falar, o primeiro bâng é que se me cairou a Lenyça. Ele é de Lenyça, ele é de Lenyça. Ele é de Lenyça. Eu sei que ele é? É um com carótelo. Ele é muito bom. Ah, malice. O cabelo é que é? Eu não sei, ele se lhe. Ele é, ele é, ele se achará em mim. Você pode me achar o cabelo, senão eu me vai passar para mim. Mas eu não me afineis. Ele é estenado, ele é. Ele é de megalo, ele é de megalo. Ele tem que megalo. Ele tem que megalo. Ele tem que megalo. Aquele que voa o estilho de novo? Isso é o que é isso? É um filho de pedaço. Um filho de peça. Quem disse? Que tu veste para fazer o meu filho? Por que não vou fazer o meu filho? Por que você pode me fazer o meu filho? Ah, do que? Bem-vindo, você está em primeiro. Você não vai fazer o meu filho de novo. Não é o filho de novo, é o filho de novo. Não, não é? Você vai ver o filho de novo? Ele não vai fazer o filho de novo. Não, ele não vai fazer o filho de novo. Quem quer isso agora? Você vai fazer o filho de novo? Agora eu entendi. Não entendi. Então, daqui a pouco a gente vai viver. Seguindo. Você vai estar aqui em casa? Ainda, eu vou te pedir. Você vai estar aqui pra mim, vamos ver! Ele vai estar aqui nesse sentido. Se você não está aqui para a sua casa, depois vamos! Vamos ver! Oi, gente. Então, vamos. Vagilante, vamos! Eu não estou falando comigo! Não estou falando! Vamos ver o que você está aqui, então. Não estou falando! Vamos ver! Você está aqui no entendi. Está aqui. O que é que é o que você está aqui? O que é que eu estou aqui? É isso aí, está aqui. Não é o que está aqui. Nós não estamos aqui. Então, você sabe o que você quer? Nós não estamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E eu quero te pedir para a sua cidade. Eu quero te pedir para a sua cidade. Você vai pegar uma espécie de água e eu quero ir para ela. Eu quero te pedir para a sua cidade. Então, querida, eu vou falar. Gia! Gia sua madre! Ei, estou, caroto, uma vez. Vamos lá, vamos lá! O Cristo! É uma espécie de rígona! É uma espécie de rígona! Vai lá, vai lá. Você vai se levantar o ônibus. Isso! Você vai lá. Você vai lá, você vai lá. Você vai lá. o que foi? que foi? que foi? é que se liberar o rei da sua o que você já está o que eles foram lhe era estou conversando eu fiz um leitinho que futece fiz um limite e fiz um só e que deram bom que você nunca o que eu eu não sei que você é aquele que você o que você quer dizer o que você acha esse é o que você quer dizer o que você está Não, 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 não. O que não está? Não está em um lugar. O que está? Eu vou só. Quem é que você pede? Quem é que você pede? Ela, não está, não está a fazer. E o que está fazendo agora? Não está. Não é que você me faz um pouco de geladeiro? Não está, pai. Por que você pê-la o carpeiro do chumou? Você está aqui. Você está, sim. Você está aqui. Não está. Você está aqui. Não está aqui, não está aqui. Beleza! Você vai dar um jeito. Você vai dar um jeito. Eu não sei se perguntar. E eu estou aqui, vamos aqui. Aqui. Você não consegue ver uma mulher. Eu vou atirar para mim. Eu vou atirar um jeito. Que dia, mas não vou colocar. Mas não vai ficar aqui. Você não vai ficar bem, então? Não sei se pegar a coragem. Obrigado. É isso aí. Vamos pular um pouco mais para sair. Quando sair, vamos voltar. É. É. Vamos, é tudo bem. Pode pagar um pouco pra cá, mas você já está em casa? É, você tem que abrir e não? É, eu não tenho que pagar. É 6 euros em que eu vou pegar e 5 euros em que eu tenho, é, 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 eu não tenho nada. É, você tem que pagar. É, eu não tenho nada. Oh, meu filho, a roupa vai virar? Meu filho, você sabe o que eu disse? Eu tinha um talerro dentro da Zepth, um e um talerro que eu esqueci porque o talerro que eu esqueci. O talerro meu é só, e isso é um pouco frumado. Eu não sei mais para você. Eu não sei. O que eu vou dizer? Eu vou dizer um pouco para mim. Meu filho, você não vai fazer isso agora. Eu vou fazer uma roupa em cima. Eu vou dizer que eu vou fazer uma outra vez. Eu vou dizer, vocês não estávam antes que você pôde em cima? Você estávamos em cima e perguntas em cima? Eu não sei. Você se lembra? Quando você lembra? Quando eu lembra? O que aconteceu? Eu estava indo para o exterior. Mas, finalmente, ela se levou em cima. Mas, não se lembra. Você, o que você está aqui, você está aqui em cima. Você é muito legal. Você está aqui? Eu não sei. Mas, eu não sei como se é tão bom. Você está aqui. Obrigado. Eu posso dizer. Eu estou muito bem. Eu estou com certeza. Você está certo? Sim, eu falo. Então, agora eu estou aqui. Eu estou certo. Nós temos certo. Sim, eu falo. Sim, eu falo. E a ideia, quem está. Música Música